E anima meus sócios, jantinha com as amiguinha que tá no cardápio, salseiro é nosso Ganhando um vento só já vem talento, reunião de negócio Graças a Deus, eu quero que os papas nem sempre na farra, na bala do pódio Ou na bala do pódio, ou na bala do pódio E eu saquei, mas eu vou aguentar uma série recordista Bem apresentado cílitro de quina, no cílitro batendo uma em cima E no banco de trato com quatro vadias E garata, deixa eu viver, deixa arder, nossa tá lá, só MD, tô de lazer E em Floripa, vai parar Camboriú, tô com as puta do sul, toca da bolota azul, ela caiu na isca Pro que ela quer meu peru, rique, a SPI que tá em Floripa Hoje dos cachorro que empurra nas cadela, tá na raiva e voada então meu som sai piru nela Olha ela descendo, se mostrando pro favela Olha o tubarão, tá te olhando, vai mozão, vai descendo com bundão, dão, dão, dão Olha o tubarão, tá te olhando, vai mozão, vai descendo com bundão, dão, dão, dão Vai descendo perereca, vai subindo perereca, hoje cê tá com os favela, em BH tô gorda na ziela Oi, 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 no papagaia ela foi, em Floripa não tem boi, vou comer ela Chuta, chuta É o bonde dos torioso, terror dos invejosos 2021, mais a tarde, paz no meu bode É o bonde dos vitorioso, terror dos invejosos 2021, nova em mala de país novo Lente no dente, cordão de ouro, papel do mal no poço Na lanchade com a trela e pina, eu comendo a piranha e fumando o bode É o bonde dos torioso, terror dos invejosos 2021, mais a tarde, paz no meu bode É o bonde dos torioso, terror dos invejosos 2021, mais a tarde, paz no meu bode É o bonde dos invejosos